e antes de continuar esse negócio calculando as notas do Enem com cada matéria e dando o resultado para que vocês façam primeiramente se inscreva no canal compartilhe esse vídeo o máximo que você puder com seus familiares que aos poucos eu vou desdobrando aqui sejam pacientes assistem o vídeo até o final compreendo meu ponto de vista aqui só é para repercutir o resultado aqui da Paraíba e não de outros estados então vejam assistam e de like compartilhe o máximo possível com seus parentes então vamos lá vocês que estiveram aqui agora vamos calcular uma nota do Enem vamos Right. uma nota do Enem dividido so nosigger 1 cinco ratiteto 4 sinHold també multiplicar tem大 5 notas com 12 Randall perchата 5 cieli姐 dan China Vamos funcionar si sim o Brasil eu não sei os clientes assim se sabe qual se a mesmo e foi tira produtivo é tecnologia lá visita lá nada lá à prova você pega só cinco matéria ciência da natureza e suas tecnologias ciências humanas e as suas tecnologias, linguagens e códigos, matemática e suas tecnologias e redação, pronto, aí você pega calculadora, 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 que droga, calculadora, pronto, tá aqui, aí você pega aí, 524,9, mais 567,7, mais 536,6, mais 440, 405,3, mais, a redação aqui, mais, 580, igual, aí pronto, aí deu quanto, 2.614, reprovado, essa logica já tá reprovada, dividido por 5, igual, a 522, reprovado, da hora, lá 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 lá, redação, tudo, 5 também, o resultado disso aqui, tem que ser a mais de 680, o mínimo, o mínimo, o mínimo, para entrar no UFPB, você tem que ter 680, não, 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 é mínimo, N, I, não, volta, 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 é um N, é um N, é um N, 30 vagas, assim, vamos dizer assim, tem 30 vagas aqui, vamos dizer que alguém já tenha feito 800, uma turma de 8, de 30 pessoas, a última nota, 200, dessa 30 vagas, vai ser de 680, dependendo do curso, vamos dizer que tem uma turma de 15, para a medicina, a nota, uma nota máxima de medicina, eu já vi uma pessoa com 1.500, e a divisão, e o último, calabouca, cachorro, 780, parabéns, para o curso fraco, 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 e, enfim, não, agora é uma turma para, uma turma com 45, falabouca, cachorro, e, cachorro, não, gente, uma turma de 45 para que, administração, é muito difícil ter 45, a última nota vai ser, as vagas são não, não, administração, é muito difícil ter um curso de 45 pessoas, uma faca de 45, uma turma de 45 pessoas, é muito difícil, é isso, é o pior curso que tem, calabouca, administração, 15, 15, 15, e, cachorro, achei, aqui na UFB, não sei como é a nota de atribuição para o outro curso, Foi com essa nota aqui Eu passei Que merda Administração Administração Esse daqui pode botar até pra física e química Física E química Física Ninguém quer Ninguém aguenta E quem quer Todo mundo desiste São os cursos assim que Só escolho por último No último dia escolhe isso daqui Ele tem Quem tem Aí pronto Com um durado tempo Quanto tempo vai passando Vamos ver A primeira chamada A primeira chamada A nota amiga vai ser de 690 Só que aí não escolhe esse curso Eu desisto do negócio A segunda chamada Porque pronto Vai que eu escolho o FPB Mas só que o curso que eu entrei bem também Foi pro ProUni ProUni Que é um curso Melhor Do que o do sistema público A não ser que seja um dentista Ou um de design Alguma coisa assim Oferece mais qualidade do que o FPV Por que? O FPV tem greve Greve Muita greve Tudo vagabundo Tudo vagabundo Tudo vagabundo Tudo vagabundo Tudo vagabundo Isso mesmo Na escola particular Isso mesmo Vamos escolher isso Mas só que é gratuito O governo financia A sua ingressa Na universidade Michel Temer vai Financiar você Pra vagabundar 100% É isso mesmo 100% Papai Têmero 100% de Gratuitidade Gratuito 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 A segunda chamada A segunda chamada Já é pra 580 Que nada Agora é craque 580 pontos E a terceira chamada Dos renascentes É sorte Sorte Cagada Ele tá na cagada Sorte Luke Good Luke Ou se não tem alguém dentro lá Pra colocar eles Vamos botar os evangélicos Lá dentro Pra se converter Pro ateísmo Ou Never 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 It will be Shaman Eu não soube inglês I want to be I want to be I My name is Islau Hello Hello Agora vamos calcular Uma nota do ENEM Vamos calcular Pronto A nota do ENEM Foram divididas Eu sou lá com os negócios 5 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 Tecnologia Tá lá lá Tá lá lá Tecnologia 6 6 6 7 8 6